Oi gente, tudo bem com vocês? Seu amor, eu diminui o ventilador um pouquinho pra mamãe Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui Hoje é dia 19, tá? Dia 19 de julho E vamos lá para os objetivos de hoje Eu só não peguei Mas vou pegar Vamos para as metas de hoje Oi, meu filho Então mude, filho Isso é do mal mude Terminar a tampa do vaso Já estou no bico Fazer a redinha e tal E começar esse daqui Tá bom? Vou deixar ele na sacolinha Porque é branco, né? Então estou deixando Oi, filho Certo, deixa eu falar aqui com as meninas Aí eu vou fazer Deixar ele aqui na sacolinha Mas é para terminar ele hoje Tá? É... Eu vou usar esse vermelho da Euro Roma Esse vermelho Tá bem bonito Eu vou fazer teste de mancha Ele tava aberto Por isso que tá um pouco Ó, essa parte é aberta Samuel brincando com meus barbuns Mas ele não tá sujo Sabe, gente? Ele tá bem limpo Bem vivo E eu não quero usar O que eu tenho ali da Da bandeirantes Porque o que eu tenho da bandeirantes É fio 6 É fininho E aí eu prefiro Usar o Euro Roma Tá? Eu vou até pegar Para fazer a capa Eu acho Eu não sei Porque a capa eu fiz Numa coisa Essa ideia não vai dar certo Enfim Hoje eu acordei Muito melhor que ontem Cada dia eu tenho sido melhor O humor Ainda não está como eu gostaria Mas vai ficar Mas vai ficar com certeza É Certo Deixa eu falar com as meninas E É isso O marido vai continuar No tapete Né amor? Azul Vai continuar o tapete azul Né? Quer vir falar sua meta? Bota a blusa Aproveita Se eu vim falar sua meta Deixa ele vir Porque ele também participa Agora Bom minhas metas de hoje É Olha pra cá É Olha pra cá primeiro Terminar o tapete azul Né? O que falta E terminar os outros dois tapetes Que eu nem comecei Então claro que não vai rolar Mas pelo menos Bota a primeira base No Marronzinho Nesse pazinho aqui Que vai ser com o Areia Areia Então Terminar o tapete azul E pelo menos Passar a base Nesses dois tapetes Que eu quero fazer hoje Não sei como será Porque já é meio dia Ou quase meio dia Mas Seja o que Deus quiser Então é isso gente A gente Eu fui ajudar ele A fazer o almoço E tudo mais Só que quando eu E escolha um nome Pra essa dupla dinâmica Que estamos Sem nomes Acho que eu vou mudar O nome do canal Digam aí O que vocês acham Tem muitos anos Com esse nome Não sei Seria legal Será Mudar o nome do canal Não A gente coloca uma hashtag No título do vídeo Melhor Do que mudar o nome do canal Já é uma marca Crocheteria da Lua Então é isso minha gente Espero que vocês estejam gostando Da gente participando Dele participando mais aqui Ativamente E tudo mais E é isso Agora Eu volto mais tarde Vai ficar Vai ficar pequeno o vídeo Vai ficar com Oito Nove minutos Por aí Porque Eu acho que não tem Um take Pra ficar fazendo O tempo todo E eu não quero Ser repetitiva Quero ser objetiva Com vocês Tá Então quando tiver um vídeo Assim Que vocês queiram Que eu fale mais Alguma coisa Que vocês Aí vocês fazem Perguntas Aí embaixo E tudo mais Pra eu Pra poder me ajudar A fazer vídeos Mais juntos Também Tá Mas assim Quando for arrumar Aqui Porque Mostra pra vocês Como é um pós-coleção Porque pós-coleção Esse ateliê Fica um caos Tá um caos já Né Mas é isso Eu espero que vocês gostem Desse vídeo de hoje Espero que vocês Sejam bem E desejo Toda a energia Boa pra vocês No dia de hoje Que vocês Tenham assim Um dia restaurador E de muito trabalho E de muita alegria Tá bom Um beijo pra vocês Até mais tarde O povo Tudo bem Com vocês Vamos lá Finalizar esse vídeo É Eu Fiz Todo o jogo De O lilás Tá Só que Ocorreu Um imprevisto Eu errei A base Do Vermelho Errei Todo mesmo Tive que desmanchar Na base Então fiz um Que é esse daqui Tá Eu achei Particularmente lindo Tá meio Esse bico De acabar Lento E O marido Tá dando espaço ali Ele vai fazer A Resenha Do parzinho No próximo vídeo Que eu vou Finalizar esse Começar o outro Aí eu faço Então ficou Abaixar aí Samuel Eu tava Pra fazer Só Terminar esse Né Era Faltava só Terminar um Nem lembro mais Porque hoje Porque hoje é O outro Dia E aí Ontem Eu só consegui Fazer as carreiras Do azul E o bico Eu enchei na metade Da última carreira Porque eu tava Fazendo Fazendo E parece que O bico Não acabava Aí eu resolvi Deixar pra hoje Pra ele ver Quem é que manda Aí ele ficou Com 70 centímetros De um lado A outro Por 48,5 Então Aqui tá O outro Pesar Vamos pesar Tá Tá pesando 682 6 686 Gramas No outro Você disse Errar Né Alguma coisa 35 Era 32 Foi Mas é 686 686 Gramas Eu gastei Como os Barrabões Estavam todos Fechados Do Azul Claro Que não Está aqui Aqui Do azul Claro Eu gastei 165 Gramas Do azul Celeste Eu gastei 182 Gramas E do azul Turquesa Que era Um quilo Eu gastei 286 Gramas Pra fazer Os dois Tapetes Cadê a calculadora Pra fazer A precificação Aqui A calculadora 686 × 34 Dividido Por Mil Gramas E o Lançado 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 Deve Talvez R$ 23,32 o valor de custo, vezes 3 dá R$ 69,00, a gente cobra R$ 35,00 por cada um. R$ 70,00 quase. Um ótimo preço, bom custo-benefício. E eles vendem bem, né? Só não gosto de fazer esse modelo, mas tudo bom. Aí agora começa o dos tons ferrosos, marrons. E é isso. Então povo, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, se Deus quiser. Beijos, fui. Tchau.